41. Passivo total e coeficiente de endividamento em relação ao patrimônio líquido. Balanço patrimonial barra passivo em milhões de reais. Passivo circulante total 13.225. Dívida de longo prazo 3.277. Imposto de renda diferido 1.890. Participação minoritária 0. Demais passivos 3.133. Passivo não circulante total 8.300. Passivo total 21.525. O passivo total é a soma de todo o passivo da empresa. Trata-se de um número importante que pode ser usado para nos informar o coeficiente de endividamento em relação ao patrimônio líquido, que, com uma pequena modificação, pode ser usado para nos ajudar a identificar se uma companhia tem ou não uma vantagem competitiva durável. O coeficiente de endividamento em relação ao patrimônio líquido tem sido historicamente utilizado para nos ajudar a identificar se uma empresa tem ou não usado dívidas para financiar as suas operações ou a sua participação patrimonial, que inclui o lucro acumulado. A companhia com uma vantagem competitiva durável usa o seu poder de geração de lucro para financiar as próprias operações e, portanto, deveria teoricamente mostrar um nível mais elevado de patrimônio líquido e um nível mais baixo de passivo total. A que não possui uma vantagem competitiva usa dívidas para financiar as próprias operações e, portanto, deverá mostrar uma situação oposta, um nível de patrimônio líquido mais baixo e um nível mais elevado de passivo total. A equação é, coeficiente de endividamento em relação ao patrimônio líquido igual passivo total barra patrimônio líquido. O problema em usar o coeficiente de endividamento em relação ao patrimônio líquido como indicador é que as condições econômicas das empresas que possuem vantagens competitivas duráveis são tão boas que elas não precisam de uma grande quantidade de capital próprio barra lucro acumulado em seu balanço patrimonial para fazer o seu trabalho. Em alguns casos, não precisam de quantidade alguma. Por causa do seu grande poder de geração de lucros, elas muitas vezes gastam o capital próprio barra lucro acumulado para recomprar suas ações, o que reduz a sua base de capital próprio barra lucro acumulado. Isso, por sua vez, aumenta seu coeficiente de endividamento em relação ao patrimônio líquido, muitas vezes fazendo com que o coeficiente se pareça com o de uma companhia medíocre, sem uma vantagem competitiva durável. A Moody's, uma das favoritas de Buffett, é um excelente exemplo desse fenômeno. As condições econômicas favoráveis são tão fortes que a empresa não precisa manter nenhum patrimônio líquido. Na verdade, ela gastou o todo o seu recomprando as próprias ações. O seu patrimônio líquido é negativo. Isso significa que o seu coeficiente de endividamento em relação ao patrimônio líquido se parece mais com o da GM, uma companhia sem uma vantagem competitiva durável e com o patrimônio líquido negativo, do que com o da Coca-Cola, que possui uma vantagem competitiva durável. No entanto, se voltarmos a adicionar ao patrimônio líquido da Moody's o valor de todas as ações em tesouraria que ela adquiriu em recompras, o seu coeficiente de endividamento em relação ao patrimônio líquido cai para 0,63, alinhado com o da Coca-Cola corrigido pelas ações em tesouraria, que é de 0,51. A GM continua com o patrimônio líquido negativo mesmo com a adição do valor de suas ações em tesouraria, que são inexistentes, pois a companhia não tem dinheiro para recomprar as próprias ações. É fácil ver o contraste entre as empresas que têm e as que não têm uma vantagem competitiva durável quando analisamos o coeficiente de endividamento em relação ao patrimônio líquido corrigido pelas ações em tesouraria. A Procter & Gamble, que tem uma vantagem competitiva durável, tem um coeficiente corrigido de 0,71. A Vrigley, por sua vez, 0,68, o que significa que, para cada dólar de patrimônio líquido, ela tem 0,68 em dívidas. Compare a PG e a Vrigley com a Goodyear Tire, que tem um coeficiente corrigido de 4,35, ou com a Ford, 38,0. Isso significa que, para cada dólar de patrimônio líquido, a Ford tem 38 dólares em dívidas, correspondendo a 7 dólares, 2 bilhões em patrimônio líquido e 275 dólares bilhões em dívidas. No caso de instituições financeiras como bancos, os coeficientes tendem a ser, em média, muito mais altos do que os das empresas Fabris. Os bancos tomam emprestadas quantidades enormes de dinheiro e, depois, as usam para conceder empréstimos, lucrando com a diferença entre o que pagaram pelo dinheiro e o que cobram pelos empréstimos concedidos. Isso gera um passivo enorme, que é compensado por um ativo gigantesco. Em média, os grandes bancos americanos têm 10 dólares de passivo para cada dólar de patrimônio líquido lançado em seus livros. É isso que Buffett quer dizer quando afirma que os bancos são operações altamente alavancadas. Contudo, há exceções, e uma delas é o MIT Bank, um dos favoritos de Buffett há muito tempo. O MIT tem um coeficiente de 7,7, que reflete as práticas mais conservadoras de concessão de empréstimos adotadas pela equipe de gestão. A regra é simples. A menos que estejamos analisando uma instituição financeira, toda vez que vemos um coeficiente corrigido de endividamento em relação ao patrimônio líquido abaixo de 0,80, quanto mais baixo melhor, há uma boa chance de a empresa em questão ter acobiçada a vantagem competitiva durável que estamos procurando. E encontrar o que estamos procurando é sempre bom, especialmente se nosso objetivo é enriquecer.